Já são 9h50 da manhã, estou passando aqui pela cidade de Taubaté, no estado de São Paulo, rodovia Presidente Dutra. Taubaté é a capital nacional da literatura infantil, terra de Monteiro Lobato, criador do sítio do Picapá Amarelo, criador da Emília, então, é tido como a capital da literatura infantil. E entre outros grandes ilustres, personagens aí da nossa literatura, dos nossos grandes celebridades aí, como Mazzaropi, que não é nascido aqui, mas foi criado aqui praticamente, em Taubaté. E centenas de outros aí, é só dar uma gulgada aí que vocês vão ver aí a celebridade de nascer em Taubaté. Tá tranquilo, não tá, achei que tivesse mais trânsito. Bom, já são quase 10h da manhã, não tá tão cedo assim, mas normalmente sempre dá um pouquinho de trânsito aqui. A Dutra é uma rodovia muito boa, sabe? Só que ela peca muito na pista ser muito estreita, né? Então, pelo grande fluxo de veículo que ela possui, que eu acho que é uma das rodovias mais movimentadas do país, acredito. Se não for, é uma das, ela possui apenas duas faixas de trânsito, tanto pra ir que pra voltar, salvo algumas subidas aí que tem uma terceira faixa aí pros pesados. Ela é muito estreita, é uma pista de grande movimento e estreita demais. Mas, diferente da Bandeirantes, a própria Carvalho Pinto também tem um alargamento maior das pistas. Então, ela tem esse diferencial. Ela é uma pista muito boa, é um movimento 24 horas por dia. É como se fosse a veia horta do corpo humano. Ela não para nunca, gira um fluxo altíssimo de veículo frequentemente. E, sendo assim, ela possui grandes recursos, evidentemente, né? Como pedágio, guincho, médico, eslito, etc, etc. Ela opera com uma grande agilidade em qualquer ocorrência que venha dar ao longo dela. São 400 e... Se eu não estiver enganado, é 402, alguma coisa aí. A extensão dela até Rio de Janeiro. Começa lá em São Paulo, vai até Rio de Janeiro. E... Aviso de radar. Alguém que me corrija, mas parece que são 72 cidades ou 22 cidades que ela acorda, praticamente. Se eu não me engano, é 22 municípios ou alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. Não me lembro. Existe uma rádio que é especificamente para informações da Nova Dutra, que é a 107.5. É muito bom para os estradeiros que estão transitando pela Nova Dutra sintonizar essa rádio. Que ela vai passar informações constantes em tempo real da pista Nova Dutra. E a rádio pega nitidamente em toda a extensão da autopista e passa informações direto. Além de outras coisas, alguns noticiários que envolvem a situação de trânsito e obras e etc. Então, os estradeiros que transitarem pela Nova Dutra aí podem sintonizar a rádio 107.5. Que é a rádio da Nova Dutra aí, e ela vai constantemente informando tudo o que acontece ao longo da rodovia. Pontos de congestionamento, pontos de obras, acidentes, tráfego lento, auxílio médico, auxílio odontológico, praça de pedágio e etc. Aqui ela tem, chega aqui, ela praticamente faz uma briga com a outra concessionária que opera pela Carvalho Pinto e a Ayrton Senna. Então, aqui a opção nessa altura onde que eu fiz, como eu optei pela rodovia Carvalho Pinto, né? E saí da Dutra. A quem gosta de ir pela Dutra, eu prefiro particularmente vir por aqui, porque o movimento é menos. Embora o recurso seja menos também. Você não tem quase ponto de parada, ponto de apoio, essas coisas, né? E a Dutra já tem mais, né? Então a gente... Tem essa opção. Então chega ali, tem até uma placa. Ah, vai por aqui? Não, vem por aqui. Vai por aqui. Que ficam brigando pelos clientes, usuários da rodovia, né? Pra que você opte por uma rodovia que você destine a São Paulo, né? Mas como vocês podem notar, já há uma grande diferença no fluxo de veículo aí, ó. Praticamente não tem nada. E a pista é um pouco mais larga, mais tranquila. Só que o diferencial é que a Dutra tem pontos maiores de apoio, né? Mostros, etc, etc. E qualquer situação mecânica, socorro, ela tem uma agilidade bem maior pra socorrer do que a Ayrton Senna Carvalho Pinto. Durante a noite, tem gente que não gosta de passar por aqui, não. Porque é muito desertão, né? O movimento é muito baixo e é um pouco deserto. Então tem um pessoal que não gosta. Fica meio com medo. Embora tenha, acho que, três ou quatro bases da polícia militar aí, rodoviária. E tem sempre essa assistência. Mas é interessante conhecer, né? Então tá bom, galera. Fica a dica aí, o pessoal dessa região aí. Normalmente a chegada em São Paulo pela Ayrton Senna é bem menos dolorosa, né? Digamos assim. Do que pela Dutra. Embora às vezes também dá umas travadas. E agora, como quem vai para o sul, os caminhoneiros brutos têm a opção de se livrar de São Paulo pegando o contorno ali do rodoanel no trecho novo, que é recente aí, de poucos meses que terminou. Então o pessoal tem essa opção, né? Daí evita toda a marginal do Tietê. É um pouco mais longe, evidentemente. Mas sem parada, sem sinaleiros, sem nenhum transtorno. O que compensa, às vezes, é melhor do que você passar por dentro de São Paulo. Além do mais, tem as restrições dos veículos pesados. Então tem essa opção aí de você ir pela Ayrton Senna, Carvalho e Pinto. E desviar todo o fluxo ali do centro expandido de São Paulo, da Grande São Paulo. Embora pela Dutra também você vai ter uma opção. Você vai ter uma opção de também poder pegar lá esse rodoanel, mas é um pouco mais... Dá uma divergência um pouco maior. Então, eu, particularmente, e alguns outros parceiros aí também preferem essa opção aqui da Carvalho e Pinto. E daí, posteriormente, da Ayrton Senna. Agora se tornou uma opção maior ainda devido ao ligamento ali do rodoanel Mário Covas. Mas é que ficou o trecho, mais um trecho pronto ali. E dá essa opção pra gente ir pro sul aí e se livrar de todo o trânsito da Grande São Paulo ali. Tá bom? Fica a dica aí, galera. Um abraço pra vocês. Cuidado nas estradas aí. Vamos valorizar a vida. E a gente quer... Nós, profissionais aí, eu, mais um monte de motorista profissional, queremos tampar um pouco essa fantasia, essa piazada. E nós estamos juntos. Vamos mostrar que nós também somos bons no que fazemos. Porque essa piazada tá tomando conta aí. Tá fantasiando muito a cabeça da molecada aí. E os profissionais tão tudo quietinhos. Vamos arrepiar, rapaziada. Vamos arrepiar. Vamos mostrar que nós somos bons mesmo é dirigir defensivamente, dirigir profissionalmente. Vamos aparecer também. Vamos mostrar o nosso trabalho. Porque não adianta só mostrar quebrada de asa e fervo e putaria na estrada. Não deixar eles encobrir o nosso profissionalismo. Vamos mostrar o nosso trabalho. Nosso profissionalismo tem que tampar, tem que abafar. Abafar essa fantasia que existe na estrada. Vamos tirar essa fantasia aí da cabeça do pessoal aí que... Achar que estrada é tudo um paraíso de putaria e fervo e risco de vida. Matando gente, se matando gente aí. Beleza, galera? Bom dia.